Que a promulgação seja o nosso grito. Lutar para vencer. Muda o Brasil. O jurista português José Gomes Canotilho, de 77 anos, é professor da Universidade de Coimbra, autor de vários livros de direito constitucional e foi condecorado duas vezes pela Presidência de Portugal. As ideias dele inspiraram a Constituição Brasileira de 1988. A Constituição Cidadania do Brasil tem tido a missão máxima de garantir a democracia e o Estado de Direito. Prestes a completar 30 anos, a Constituição Brasileira é o símbolo da redemocratização nacional. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebeu uma Constituição que assegurava liberdade de pensamento e com mecanismos para evitar abusos de poder do Estado. Ao conceder a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao jurista, o presidente Michel Temer, que foi deputado na Assembleia Constituinte, lembrou que estudava os livros escritos por Canotilho. Das quantas e quantas vezes me utilizei dos seus livros, especialmente no mestrado da Pontifícia Universidade Católica, quando nós nos detínhamos praticamente durante o semestre, alguns semestres, no exame da obra do professor Canotilho. Algumas vezes, professor, eu começava o curso e dizia, olha, nós vamos examinar aqui a obra do professor Canotilho. E os trabalhos todos versavam exatamente um exame acurado da sua obra.